Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Itadeu e hoje, nono dia do nosso ciclo novenário, nós encerramos mais um ciclo, para iniciar amanhã, sábado, mais um tempo de graça rezando pela igreja. Hoje, a gente reza pela saudade, embarga minha voz ao lembrar daqueles que nós amamos, daqueles que diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, como a gente faz em toda novena, nós podemos sentir a dor diminuindo, a saudade aumentando e a certeza da fé, que a ressurreição vai nos unir de novo, então o céu é o nosso lugar. Está com dor no teu coração? Tem alguém que você precisa rezar, que está vivendo essa situação? Hoje é o dia. Liga pra gente, 11-4200-8080, 0 operadora 11-4200-8080, você fala conosco, ou através do WhatsApp, você manda uma mensagem. 11-9300-9065. Bora rezar! São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, sozinho, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram. Hoje nós celebramos, no nono dia do nosso ciclo novenário, a oportunidade de lembrar a dedicação da igreja de Santa Maria Maior, Santa Maria Maior em Roma. Ao celebrarmos a dedicação de uma igreja, na verdade, nós queremos que, como igreja, sejamos cada um de nós. Templos de Deus, templos da oração, lugar de encontro com o Senhor. As verdadeiras igrejas somos nós. Falamos de templo e da sua dedicação, da mística que acontece dentro de cada um deles, mas, sobretudo, que deve acontecer dentro do nosso coração. Hoje, esta mística é ter a certeza que somos eternos e que existe, sim, um templo que nos separa daqueles que nós amamos e que já foram para a eternidade. Mas é apenas um tempo. E cremos, sim, que somos estes templos, essas igrejas vivas, eternizadas na cruz de Cristo para sempre acolher a trindade santa. E agora, a gente quer agradecer. Agradecer àqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão. Cada ciclo novenário, cada dia, é tempo de agradecer. E gratidão é a melhor forma de rezar. Por isso, a gente vai lá para a nossa urna, quando São José cuida da nossa urna e de todos aqueles que pedem, que clamam, que confiam, porque Deus, ele oportuniza bênção nas nossas vidas através da sua providência, a providência dos nossos patronos e patronas. Bora lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. A primeira oração justamente da nossa novena é agradecer, agradecer você, filho e filha de São José, que se compromete conosco nessa missão de evangelizar. Vou abrir aqui a minha urna. Vou tirar, vou tirar nomes. Vamos fazer essa viagem pelo Brasil, viagem de gratidão nos braços de São José. Franca, interior de São Paulo, quero agradecer a nossa patrona, Fátima de Andrade. Obrigado, Fátima. Vamos lá. Outra viagem. Vamos lá. Jales, interior de São Paulo, a Ângela Maria e o Matheus Santos. Obrigado, Ângela, pela sua ajuda. Vamos viajar para onde agora, hein? Duas viagens daqui. Castro, no Paraná. Agradecer a nossa patrona, Sueli do Rosário da Silveira. E voltamos para São Paulo, capital. Agradecer a Maria Rodrigues de Souza, da capital de São Paulo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega o meu nome. Esse é o seu nome. Está aqui, ó. Está lá, ó. Vamos agora para a Carmo de Minas, Minas Gerais, agradecer a Senira de Oliveira. Obrigado, Senira, nossa patrona. Acabou, irmão? Acabou. Vamos pegar mais um, só de descontinho hoje. Então, Niterói, ó. Lindo Niterói, no Rio de Janeiro. A nossa patrona, Ângela Jorge Trados. Obrigado, Ângela. Que Deus te abençoe. Amados, vocês são bênçãos de Deus para nós. Obrigado pelo seu patronado. Obrigado por... Como o São José cuidou da Sagrada Família, você cuidar também dessa novena, nos ajudando nessa missão. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo o poder e junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Disseram-lhe, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. Resumindo essa palavra que nós ouvimos, a gente tem esse imperativo categórico. Nós temos que crer e crescer em santidade para de fato, sendo santos, nos encontrarmos todos juntos de Deus. Eu me lembro que dia desses, dentro do nosso ciclo novenário, você se lembra que no segundo dia nós abençoamos as famílias, nós consagramos as nossas famílias a São José. Eu lembrava da importância de todos nós crescermos em santidades como membros de uma família. Para todos nós possamos de fato nos encontrar no céu, como a gente faz nos domingos, era uma tradição mais antiga, mas muitas famílias ainda preservam, comê-la na casa do vô e da avó, nos reunirmos por ocasião do Natal, do Ano Novo, um dia na casa dos avós paternos, dos outros avós maternos, quando a gente fazia este equilíbrio para de fato estarmos juntos. É tão triste hoje quando um está viajando com o namorado, com a namorada, um está para lá, um está para cá e assim nós vamos dilacerando esses momentos tão importantes de viver a Eucaristia e de fato celebrar a presença da família, mesmo com todas as suas dificuldades, querendo se construir em santidade, crescer em santidade. Vejam, os desafios são cada vez maiores para nós. os desafios enquanto família diante do mundo tão egoísta, diante da modernidade, diante das redes sociais, da inteligência artificial que tem criado os homens diferente do projeto de Deus, porque através de, vamos dizer assim, minando a nossa mente e os nossos valores, de fato é necessário ouvirmos a voz do Senhor com um empenho novo. Esses dias eu me colocava diante das redes sociais, passando ali, encontrei um vídeo de um ator, de uma grande emissora no Brasil, falando da dificuldade que ele tem de se colocar como católico dentro do meio artístico. E lá ele falava que quando voltou para casa sentia um desejo profundo de, no seu lar e a partir daquilo que ele havia aprendido, resgatar a sua vida cristã e assim foi, iniciou um processo de reconversão na sua família. Eu vi aquilo como um testemunho tão lindo e tão profundo porque muitos de nós em meios absolutamente inóspitos à palavra esquecemos de evangelizar a nós mesmos porque a própria palavra nos diz que oportuna e inoportunamente. Por isso a família, mesmo sendo um lugar difícil de traumas e dificuldades, de complexidades, é o lugar de fato onde o evangelho quer crescer para que aquilo que a palavra nos diz com profundidade aconteça de verdade. O Senhor quer nos salvar e quer salvar também a nossa família. Que a gente possa iluminado e inspirado por São José o grande condutor, o grande protetor e guardião da igreja como é chamado nesses 152 anos. de São José como o grande protetor da Imaculada e do menino Deus que ele carrega no seu colo como esse grande sinal sabendo que um dia ele assumiria a cruz. Que São José nos ajude nessa missão. Mas eu digo, olha, que a gente faça com leveza, sem ódio, sem ressentimento. Que a gente não tente impor mesmo sendo pai, avô, mesmo sendo líder nas nossas famílias e provedor delas. Que a gente antes possa falar do amor, da beleza que é ser cristão, que é de fato viver a palavra com toda a propriedade. Que São José nos ajude nesta missão porque o seu filho quer que nós creamos e vivendo que todos os nossos também sejam salvos. Oração a São José Amado Pai São José acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder protegei ao providente guarda a família do divino Pai Eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de vós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do Menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentado com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém maravilhas do céu em setembro de 2021 a minha mãe Maria do Socorro teve covid ela complicou durante a internação e precisou de UTI na UTI ela necessitou de intubação e nesse nesse tempo nesses dias toda a nossa família se uniu em oração insistentemente constantemente e a minha mãe já era devota de São José e já fazia a novena de São José e aí eu decidi então não interromper esse ciclo que ela fazia constantemente eu fazia a novena de São José todos os dias depois que eu fui fiquei grave minha filha começou a fazer no meu lugar durante essa internação na UTI eu fui comecei a fazer a novena de São José foram dias muito difíceis muito angustiantes muito tristes mas a cada dia dessa novena desse ciclo novenário a gente recebia uma notícia de uma melhora e aí nós recebemos a graça e aí com nove dias que eu tinha saído do tubo eu voltei pra casa no nono dia a minha mãe recebeu alta da UTI e essa foi assim a graça que todos nós da família estávamos pedindo depois disso ela ficou no quarto mais alguns dias e recebeu alta pra casa graças a Deus sem sequela nenhuma a fé é tudo é acreditar que a gente vai levantar e ter um bom dia e contar sempre com as bençãos de Deus é um conforto muito grande em todos os momentos acreditar que tem alguém sempre olhando pela gente eu agradeço muito a São José e digo a todos sempre que ele é um poderoso intercessor que sempre conte com ele pra ele levar os nossos pedidos as nossas orações ao Pai Eterno programas da Rede Vida são muito importantes porque muitas pessoas que estavam passando por problemas por dificuldades como eu recebem muito apoio a Rede Vida funciona como um canal de intercessão um apoio uma força que a gente recebe pra que as nossas orações sejam mais intensas nosso coração seja mais consolado a Rede Vida me ajudou muito nesses momentos difíceis porque eu ligava e encontrava uma palavra de conforto uma palavra de fé e isso leva a gente a ter esperança a persistir na oração e acreditar até receber a graça eu acho que antes da graça recebida eu era uma pessoa que já acreditava em Deus e já tinha fé mas depois da graça recebida eu sou uma pessoa de fé e imensa gratidão e eu faço questão de contar pra todo mundo que eu posso que quando a gente persiste quando a gente tem fé quando a gente entrega tudo na mão de Deus a graça vem nós somos filhas de São José e você é benção do dia Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Jesus sacramentado nosso Deus amado eu quero nesse dia em que nós professamos a fé no Senhor na ressurreição na salvação que nós devemos vivenciar em família que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos evangelizados também quando um dos nossos experimentarem a morte de fato eu reparto com todo ser humano o apego por aqueles que eu amava que já se encontram com Deus reparto talvez esse egoísmo de sabendo que Deus nos ama mais que tudo querer ter aqueles que eu amei aqui na terra continuo amando na minha saudade perto de mim e não podendo muitas vezes aos olhos da minha fé pobre enxergá-lo junto de mim cada eucaristia como a própria palavra e a tradição da igreja nos garante eu quero senhor neste dia fechando esse ciclo novenário pedir que o senhor ilumine os corações de quem reza comigo agora que são como o meu egoístas para que seus pais ainda estivessem juntos egoístas para que os seus filhos estivessem perto para que juntos nós possamos compreender que o céu é o nosso lugar definitivo que aqui como tudo passa nós temos que em família construir o desejo do eterno que se traduz numa belíssima catequese cristã que faça com que o dom da fé cresça em nós com esse aprendizado por isso derrama senhor sobre cada família que agora sente a perda uns bem próximos uns talvez hoje senhor talvez ainda nem tenha sido o sétimo dia a celebração do sétimo dia para muitos e muitos que estão aqui e eu sei que o senhor através do testemunho que nós recebemos dos inúmeros que a gente recebe diariamente já ergueu muitos caídos muito com saudade da avó do vô do pai da mãe muitos com sentimento daquela perda imensa pelos seus filhos através dessa novena e por isso eu peço senhor pela intercessão do seu pai aqui na terra guardião guardião de cada um de nós são josé da sua mãe santíssima a mãe das dores possa o senhor deus nos dar a graça da compreensão da eternidade e deste tempo de dor e saudade que passamos até o nosso dia definitivo quando te encontrando pela santidade possamos também encontrar aqueles que amamos plenamente no céu e por isso senhor eu me volto agora para este copo com água que agora é um simples copo com água que a criatura tua abundante neste mundo do seu pai e teu peço que o senhor a abençoe agora para que a aspergida tomada ela lembre em nós a eternidade lembre em nós o batismo na graça do pai do filho e do espírito santo amém ó bondoso arcanjo são miguel ajudai-nos a crer ajudai-nos a fazer com que nossas famílias creiam na eternidade e na ressurreição são miguel arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém convite dia de graça dia de nessa sexta-feira lembrando as dores do nosso senhor celebrarmos o último dia do nosso ciclo novenário perpétuo